Vamos ver isso aqui. Tem uns títulos muito interessantes aqui que dá curiosidade. Eu falei, eu quero ver que história é essa aqui. E esse relato é um... Aqui, ó. O pai de santo faminto e o caminhão de galinhas seria obra da entidade? Peraí, o pai de santo faminto e o caminhão de galinhas seria obra da entidade? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e família assombrado. Vou contar um relato que ocorreu já tem uns 17 anos. Os nomes já estão trocados. Eu trabalhava com a Dona Cleide, uma nordestina arretada, falante e muito gente boa. Além dela, trabalhavam comigo sua filha Carol e a sobrinha Mabel. Dona Cleide sempre tinha aquele jeito de mãezona com todos nós. Ela era a mais velha da equipe, gostava de dar conselhos e ajudar. Se com a gente era assim, imagina com as meninas da família, né? Ela tinha o maior carinho pela Carol e pela Mabel. Tratava a sobrinha como filha. A Carol nos contou que esse jeitão da Dona Cleide de acolher as pessoas veio da infância difícil, onde, sendo a mais velha de sete filhos, fazia o papel de mãe dos irmãos enquanto os pais trabalhavam. Já na vida adulta, viu seu irmão mais novo, Clóvis, se perder no alcoolismo e nos jogos de azar, a ponto da esposa lhe deixar e nem querer saber dos filhos. Assim, Dona Cleide acolheu os sobrinhos ainda pequenos e os criou como filhos. Mas, gente, largar o marido, mas largar os filhos? Por isso, a Mabel, às vezes, lhe chamava de mãinha. O Clóvis viveu uma vida errante e nunca se emendou, nunca se consertou. Além da Mabel, tinha o Hugo de filho também. E ele ganhava muito bem. Clóvis tentou por vezes se aproximar, mas Hugo sempre dizia que considerava pai e mãe os tios que lhe criaram, Dona Cleide e seu esposo Walter. A Mabel era mais sensível e chegou ao ponto de passar meses sem salário para pagar as dívidas de Clóvis. Por fim, Walter interviu e proibiu o pai biológico de se aproximar de sua filha, de sua filha do coração, né? Filha do coração do Walter. Clóvis, sem dinheiro e sem assistência familiar, resolveu se converter ao ser acolhido por um grupo de pregadores de uma igreja evangélica. Nessa época, quase enganou a todos. Parecia que tinha mudado da água para o vinho e em menos de um ano ele já queria ser ordenado pastor. Por fim, se descobriu que ele estava roubando partes das doações e ele foi expulso. Hugo pagou sem o pai saber o valor roubado para a igreja e pediu para eles não acionarem as autoridades. Clóvis, após esse episódio, a família ficou um tempo sem ter notícias do Clóvis. Até que por uma conhecida, descobriram que ele estava morando num outro bairro e fazia atendimentos como pai de santo. Clóvis era desses que tinham folhetos distribuídos nas ruas e muros pintados com seu número de contato. Como boa repórter da vida alheia, a conhecida chegou contando todos os detalhes. Em suma, ele mudou de nome e associou seu apelido de infância ao nome de uma entidade. No nível nome artístico, sabe? No início, ele pedia para a realização dos trabalhos frango assado e pinga da roça, além de 50 reais. Na cara, sim, que era para consumo próprio, sabe? Como essas mandigas com ingredientes peculiares deixaram alguns clientes incrédulos, ele passou a não cobrar as consultas em dinheiro e só mesmo pedir cestas básicas ou um quilo de filé de frango, sempre com a desculpa de agradar a entidade. Ele dizia que o seu dirigente era uma entidade faminta. Nisso, atraiu muitas pessoas que não tinham dinheiro sobrando, mas que podiam doar uma refeição, uma cesta básica e por aí vai. Eu sei que o Clóvis começou a ficar conhecido, pois, por sorte, muitos clientes estavam associando a graça de um emprego ou um novo amor aos trabalhos encomendados por ele. Ou encomendados para ele. A família do Clóvis não se surpreendeu com as suas novas ações, pois ele era sem limites mesmo. Só ficaram com muito medo de uma hora acontecer algo pior do que houve na igreja, né? E não deu outra. Ele fez um trabalho de amarração para uma moça ficar com um ex-namorado. O rapaz descobriu e soube da fama do Clóvis de receber comida. O cara entrou no espaço onde ele atendia e lhe bateu e ainda o obrigou a comer dois frangos assados inteiros. Dois meses depois da briga, o cara morreu atropelado por um caminhão que transportava galinhas vivas. Depois disso, a fama do Clóvis só cresceu, pois ele atribuiu a morte do cara à entidade faminta que lhe protege. Até a dona Cleide ficou sem rumo, se acredita ou desacredita no irmão enrolado. Sei que até a última vez que tive contato com a Mabel, o pai dela ainda estava bombando nessa carreira de pai de santo. E ainda recebia mais comida, bebida e fumo como paga, mais isso do que dinheiro mesmo. A Carol brincava que a fome do homem era sem fim. Ele tinha um buraco de minhoca no lugar do estômago. Agora eu me pergunto, será que ele realmente se tornou um pai de santo real? Ou só faz um personagem para lucrar fácil? Eu tenho minhas dúvidas. E aí? Não, não sei, não saberei opinar. Será que realmente alguma entidade... Sei lá, se aproximou e está fazendo alguma coisa? É pura enganação, né? E as pessoas têm fé naquilo e dá certo. O que que é? Porque assim, eu não conheço, não sei como é, mas não é assim da noite para o dia que se vira pai de santo. Não é? E ele foi lá, se auto-intitulou. É isso. E está fazendo as coisas, sei lá. Nunca, nunca frequ... Porque ela falou aqui, nunca foi frequentador, nada assim, né? Ela não mencionou nada aqui que ele... Ele foi vendo o que dava certo ali e o povo está caindo. E ele está lucrando. Ai, ai, ai. Por isso que a gente fala, quando vocês vão buscar... Ai, tem que ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo. Saber onde você está entrando. Para quem... Porque tem muita falcatrua, muita coisa... Tem muita coisa. Tem muita coisa. Obrigado.